E pelo menos três conselhos de classe se manifestaram contra os editais de concursos públicos que prevêem salários considerados baixos pelos profissionais de enfermagem, psicologia e medicina. A nota do Conselho Regional de Enfermagem fala sobre os concursos de Floriano e de Parnaíba. A entidade considera que o valor descrito nos referidos editais não são justos como remuneração à categoria profissional diante da natureza da atividade, de sua complexidade e especialmente da alta e destacável responsabilidade dos profissionais de enfermagem com os usuários dos serviços. O Conselho Regional de Psicologia se manifestou declarando que o salário vigente no concurso de Floriano evidencia por parte da gestão pública o não reconhecimento, bem como revela desvalorização da categoria dos psicólogos. Em nota, a organização do concurso informou que representantes de algumas categorias e até da imprensa tiveram uma interpretação errada do edital. Para o cargo de enfermeiro, o vencimento básico que consta no edital é de R$ 1.605, que se torna base de cálculo para as outras vantagens. Com gratificações, o salário deve chegar a R$ 3.246, segundo a nota da Prefeitura de Floriano. No caso do dentista, o vencimento básico é de R$ 1.665, e que com adicionais e gratificações totalizariam R$ 3.331. Já os médicos, que têm vencimento inicial básico de R$ 1.675, a remuneração final chegaria à média de R$ 7.000 mensais. Nós vamos agora até o Conselho Regional de Medicina. A repórter Gorete Santos tem mais informações sobre o que recomenda o CRM aos médicos, Gorete, diante dessas possibilidades de concursos nas prefeituras e essas remunerações consideradas muito baixas para a classe. Bom dia. Bom dia, Nath, a você e a todos que acompanham o Notícia da Manhã. A primeira orientação do CRM é exatamente que os profissionais não se inscrevam nesse tipo de concurso. A gente vai continuar conversando agora com um dos conselheiros, o doutor Wilson Gonçalves, está aqui ao meu lado e traz a posição do CRM em relação a esse concurso, lá no município de Floriano, com salário base médio de R$ 1.600,00, doutor Wilson. Além dessa orientação de não fazer o concurso, alguma outra medida está sendo adotada? Bom dia. Gorete, o CRM considera um verdadeiro absurdo essa proposta salarial ofertada pelo edital de concurso da prefeitura de Floriano. O salário de R$ 1.675,00 é um salário aviltante para que o profissional trabalhe 40 horas por semana. O CRM tem como função principal zelar pela boa qualidade da medicina e pelo salário digno de remuneração para os médicos. Até porque o próprio Conselho de Ética Médica recomenda que os profissionais sejam remunerados de uma forma digna. Outra coisa, esse valor do salário oferecido por esse edital fica muito aquém da média salarial ofertado por outras entidades. Por exemplo, a FENAM, a Federação Nacional dos Médicos. O salário recomendado pela FENAM é de R$ 14.000,00 por 20 horas semanais. O próprio Programa Mais Médicos remunera quase R$ 12.000,00 aos profissionais, por uma carga horária de 20 horas semanais. O governo do estado do Piauí paga entre R$ 7.000,00 a R$ 11.000,00 por uma carga, uma jornada de trabalho de 20 horas. Portanto, esse salário ofertado nesse edital da Prefeitura de Floriano é realmente um salário ridículo que o CRM em absoluto vai concordar. E como medidas para evitar que isso ocorra, o CRM fez uma recomendação aos profissionais médicos que não se inscrevam nesse concurso e enviou um ofício ao prefeito de Floriano solicitando uma reformulação do edital, especificamente no tocante ao valor do salário, para que realmente ofereça condições ao profissional médico de exercer a profissão médica com dignidade. O CRM já teve uma resposta da Prefeitura? Por quem nota o que eles argumentaram para esse valor é de que com as gratificações, os vencimentos dos médicos chegariam a um valor de R$ 7.000,00? Olha, eu creio que qualquer edital público tem que fazer a citação ao salário. Gratificação nos parece uma forma evasiva do gestor manipular os valores que ele bem entende. Portanto, o CRM não considera gratificação como salário. Salário tem que ser o que é especificado no edital. E que até o presente momento o prefeito de Floriano, no tocante à modificação do edital, ele não se manifestou ainda. Essa tem sido uma prática comum no interior do estado, doutor Ildo? Olha, com referência a baixo salário, sim. E com um agravante, que os profissionais médicos do interior do estado, eles são contratados de uma forma precária, de uma forma provisória. de forma que o profissional fica à mercê da boa vontade do gestor do dia. A gente teve um problema no áudio aí da Gorete Santos, mas deu para entender a posição aí do Conselho Regional de Medicina totalmente contrário ao vencimento básico dos médicos e de outras categorias. Nós já vimos agora há pouco também dos psicólogos, dos enfermeiros. A nossa produção não obteve nenhuma resposta até o momento da Prefeitura de Parnaíba sobre o edital do concurso de lá. Estamos aguardando.